Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje um unboxing, primeiras impressões aqui de um periférico da Corsera, o mouse Cimitar. Esse nome me lembrou aquelas espadas, lembra? Bom, tem diversos jogos que tem, né? As espadas Cimitar. E aquelas, são aquelas meio tortinhas, aquela lâmina meio tortinha, tá ligado? Então vamos ver aqui, cara, vou mostrar a caixa aqui primeiramente, tá pegando legal. E a caixa, Jonathan? Vocês estão vendo aí, Cimitar RGB MOBA MMO Gaming Mouse, tá? Aqui na parte de trás tem um cara que eu gostei dele ali, porque ele tem barba e nós, pessoas de barba, temos uma comunidade específica no Facebook. Tá pegando, hein, Jonathan? Tá, então vamos ver aqui, cara, abrindo aqui ele, olha só como é que fica a caixinha, olha só. Bem bonita a embalagem, né? Sempre, a embalagem de periféricos ultimamente anda bem legal. Anda, tu pega a caixinha, tu já vê que o negócio é premium e tal, isso é bem interessante. Esse aqui tem 12 mil DPIs, cara, 16.8 milhões de cores, né, o padrão RGB. Vamos deixar ele aqui do lado e bora ver a caixinha dele aqui, olha só. Exatamente a caixinha aqui igual ao que o Jonathan fez antes. Como é que é o nome, Jonathan, do que tu fez antes? É o M65 Pro. M65 Pro, a caixinha aqui igual, olha só. Então tu abre aqui atrás e vai ter um compartimento com o cabo. Olha só. Vamos tirar aqui então, vou puxar aqui isso aqui, agora tem que puxar o cabo por aqui, vou puxar aqui. O link pra comprar tá na descrição. O link pra comprar, está o primeiro link na descrição, tu já pode entrar lá e comprar, caso você gostar dessas nossas primeiras impressões. Esse mouse aqui eu vou pegar pra mim, vocês sabem que eu gosto de mouses com botões laterais. Na verdade, se o mouse não tem botões laterais, ele não me interessa, ele precisa ter alguns botões laterais. Dois ou três botões laterais pra mim já tá bom. Vamos ver ele aqui, ó. Tirei um. Opa! Primeiramente eu tenho que, né, deixa pra mim que eu tenho que... Dá uma degustada. Acho que essa aí é aquela chavezinha pra abrir embaixo. Ah, tem uma chavezinha aqui, não sei o que é esse negócio que não. Não sei o que é esse negócio que não, tá? Deixa eu pegar, vai botar aí, Jonathan. Mostra ele aqui na lateral. Vem o manual também, que eu não preciso mostrar pra vocês, né? Vem o manual também. Olha só, nessa lateral aqui tem uma pegada. Aqui, ó pessoal, isso aqui é emborrachado, tá? Essa parte aqui é toda de borracha, tá? E a pegada dele aqui, a textura dele também é uma textura emborrachada, tá? Então não é um plástico seco. Geralmente tem aqueles mouses premium que tu pega e é um plástico seco. Te dá uma sensação de que a pegada dele não é tão gostosa, não é tão bom de pegar, tá? Então aqui é borracha, aqui é borracha mesmo e aqui é uma sensação de emborrachado, tá? Então deve ter um plástico com uma borrachinha por cima, alguma coisa assim, tá? Aqui vocês estão vendo aqui o símbolo da Corsair, né? Olha só, aqui a gente tem os botões aqui pra aumentar e diminuir os DPIs, juntamente com a rolagem aqui, tá? E desse outro lado vocês estão vendo aqui todos os botões laterais. São quantos botões laterais que eu não tive? 12, Jonathan? Vai ter o 12 ali, né? Vai ter o número 12 isso? Não tem nenhum. É, são 12 botões laterais, tá? 3, 4, 12. E aqui, olha só, você consegue ver na parte de baixo, que eu não estou vendo, na verdade estou... Vou te dar uma espiada aqui, peraí, tá? São 4 pezinhos aqui bem grandes de teflon, né? Provavelmente pra fazer um deslize bem legal, tá? Então, bora dar uma olhada aí, tá? Eu não entendi por que veio esse negócio aqui, ó. Levanta, levanta aí, João. Levanta, levanta aí. Legal esse detalhe amarelo aí. É, né? Diferente, né? Uhum. É, e esse... Esse detalhe... Essa parte amarela aqui, eu achei que era de metal, mas não. Ela é de plástico, essa parte de... Essa parte ali. Mas aqui, ó, tanto aqui na parte de baixo, quanto ali, ó. Se tu olhar aqui por baixo, tu vai ver que ali, ali, por dentro, tem uma parte de metal, tá? Tem uma parte ali, que é tipo aqueles produtos da Tramontina, sagou? Tá ligado? É de metal. Ele não é muito leve, ele é um mouse que tem uma... Ele é um pouco pesadinho. Por que que é isso aqui? Vamos abrir o manual dele aqui, vamos dar uma olhada pra que que é esse negócio. Vem a garantia. Vem aqui o manual dele. Vou dar uma olhada aqui, cara, olha só. Bom, vamos lá, pessoal. Descobri aqui o que que é essa chavinha que vem junto aqui. Tem essa paradinha aqui embaixo dele, ó. Então, você gira ali e tal. E esse é chamado aqui, slider, tá? Por que isso, cara? Agora eu paguei muito pau, tá? Minha mão é pequenininha, tá? Então, a pegada aqui, como é que fica? Olha só, eu consigo, na verdade, alcançar praticamente... Eu não vou alcançar os últimos botões. Um, dois, três e quatro. Que eu vou provavelmente usar só esses aqui, tá? Esses aqui da lateral. Então, a minha mão não pega. A minha mão vai pegar mais ou menos até que assim só, tá? Mas tem uma coisa super legal. Olha só que legal. Tu vai girar aqui a chavinha, ó, só. Tu vai ver que ficou bem floxo. Ele não sai, aquele parafuso que tá ali embaixo, tá? E olha o que que tu pode fazer aqui, ó. Quem tem a mão maior. Quem tem a mão maior, velho. Ou, né? Daqui a pouco tem a mão pequena, mas tu quer usar só os... Só os primeiros. Os quatro primeiros, os três primeiros aqui, cara? Pô, bacana, hein? Caraca, velho. Deixa eu fechar aqui pra ver como é que ele ficou agora. Eu não sei se esse time não vai ficar melhor daqui a pouco. Tá legal? Porque eu não vou usar todos os botões iguais. Olha só o jeito que ele fica agora aqui, cara. Olha que legal. Eu vou pedir pro Jonathan dar um zoom aqui que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tu solta, olha só. Tu solta aqui. É tipo um parafusinho. Ele não cai, tá? Ele fica fixo ali dentro, tá, pessoal? E olha só. Tu pode puxar e botar ele na altura que tu quiser. Daqui a pouco tu tem um dedo... Um dedo grande. Tu tem a mão grande. Tu quer botar ele mais pra trás, ó. Fica de boa. Ou tem a mão menor. Tu pode deixar ele conforme ele vem de fábrica, ó. Que legal, né, velho? Pô, isso aqui é sensacional, cara. Porque geralmente tu fala assim, olha, esse mouse é pra quem tem mão pequena. Esse mouse é pra quem... Ó, ele tu aperta agora, ó. Não mexe. Não mexe mais. Não mexe mais. Pode apertar os botões que não mexe mais, tá? Outra coisa que é bem legal, tá? Eu vou deixar ele assim pra trás por enquanto, tá? Uma coisa que é bem legal, cara, porque vocês sabem que eu comprei... Ganhei, na verdade, um mouse cheio de botões aqui na lateral. Vocês podem olhar aqui o melhor mouse do mundo. Eu fiz um vídeo, tá? E comentei aqui. E os botões laterais, por exemplo, aqui... Posso falar o Razer nesse vídeo? Ou não dá? Eu ganhei um Razer Naga Epic Chroma, tá? E ele tem botões aqui laterais. E uma coisa que me incomodou muito, que impossibilita de eu utilizar o Razer Naga Epic Chroma, é que tu mal encosta no botão e ele aperta. Sabe? Ele tem um ponto de pressão muito baixo. Isso faz com que tu tá aqui mexendo o mouse e daqui a pouco tu mexe o mouse pro lado direito, pro lado esquerdo, tu acaba apertando um botão sem querer, porque tu mal encosta. Ele é muito, muito, muito sensível, cara. Nesse caso aqui, não. O botão é... Tem uma pressão... Tu aperta, ó. Tu sente que tu apertou ele. Então, só no tu ficar botando por um lado e pro outro, tu não vai apertar os botões. Pode ficar super tranquilos, tá? Isso aqui também, ponto bem positivo. Outra coisa que é o quê? Esses botões laterais, esses 12 botões laterais, tomara que esteja focando, talvez... Talvez está focando? Está focando, Jonathan? Esses botões laterais, notem que a cada uma carreira pula, tem uma tecla que é texturizada, tá? Isso é sensacional. E ela tem aquele pontinho, como se fosse no teclado do celular. Antigamente, quando o celular tinha teclado, tu tinha uma das teclas aqui, é a tecla número 5. A tecla número 5 tem uma elevação um pouco maior. Tu posiciona o teu dedo, então tu sabe, meu dedo está parado no 5. Eu cetei aqui, ó. 3, cetei 4, sacou? Cara, bem interessante, cara. Por exemplo, no Hazernaga Epic, ele vem uns adesivinhos que tu pode colar nele pra te botar... Ah, tu vai colar um adesivinho no 5. Tu vai colar um adesivinho no 7 pra te ir se acostumando. Aqui não, cara. Eles já eliminaram isso, evoluíram isso. E pra mim, cara, que sou um jogador de MMO, sou um jogador de MOBA, sou um jogador que eu gosto de setar sempre botões aqui do lado, cara. Sensacional. Minhas primeiras impressões são que... Talvez vire meu mouse predileto. Talvez, tá? Vou fazer vídeo dele nos próximos dias. A pegada dele aqui, pelo que eu estou usando, é muito bom. Vamos ver ele na prática, tá? Ele tem 12 mil DPIs, cara. 12 mil, acho que é muito DPI, tá? Mas eu uso um monitor 4K, então tu tem que botar um uso de DPI alto pra fazer com que tu use o mouse no teu monitor 4K de uma maneira legal e eficiente. Cara, vou fazer testes. Vou levar esse final de semana. Já vou testar com ele. Já vou testar com o Strafe, né? Que é o teclado também que eu peguei pra mim aqui. E vou fazer testes. E não se esqueça, cara. A gente vai pedir muitos desses produtos pra sortear pra vocês aqui, cara. Mas realmente, minhas primeiras impressões são que o acabamento dele é muito bom. É realmente premium. A pegada nele, tu sente que é um mouse caro. Tu sente que é um produto muito legal, só que ele não é muito caro, né? Não. O meu Naga Epic Chroma, dá pra comprar 3 desse, quase. 2 ou 3. É mil reais. É até quase 3. Dá quase 3 mouses desse. Cara, vamos ver, velho. Vamos ver porque é uma coisa que pode mudar completamente a sua gameplay. O cabo aqui parece que tá bem posicionado, tá bem legal. Não tenho o que falar disso aqui. Tá, mas realmente, cara, fiquei empolgado. Eu não tava empolgado quando eu fui abrir porque eu não sabia como é que fazia as coisas. Né, mas agora depois de pegar ele na mão e ver, sentir o peso, a pegada, a construção dele, fiquei realmente muito empolgado, tá? Me diz aí, cara, você tem um Corsair Cimitar aí, cara? Me fala o que você acha. Pontos positivos, pontos negativos. O feedback de vocês é tão importante quanto o nosso aqui, tá? Pois vocês daqui a pouco estão usando ele há bastante tempo, porque ele não é lançamento, né? Não é lançamento? Acho que não é lançamento. Acho que ele não é lançamento. Então coloque aqui embaixo, cara. É extremamente importante vocês trocarem informações aqui nos nossos comentários também, tá? E mandem um abraço, pessoal da Corsair lá no Facebook. Você pode entrar lá, dar cinco estrelinhas, compartilhar lá e tal. Que os caras vão ver que a gente tá fazendo nosso trabalho aqui. E eles tão mandando bastante coisa pra gente fazer sorteio pra vocês também. É bem importante ter esse tete-a-tete, essa troca aí de informações e de feedback, tá, pessoal? Mas era isso aí, cara. Partiu jogar agora, até. Eu acho que vou instalar um dotinha. Sacou? Ih, voltou. Ih, cara, eu acho que eu não pô... Perdemos o André. Eu vou instalar um World of Warcraft, porque o World of Warcraft fica muito legal pra jogar com esses botões laterais aqui. Faço vídeo pra vocês aí em seguida, tá? Muito obrigado, valeu e tchau, tchau.